Na tela do agora você vai acompanhar destaque de polícia que vem de Parintins com a prisão de dois sargentos suspeitos de tráfico de drogas e também um cumprimento de 17 mandados de prisão na ilha Tupinambarana na reportagem de Tadeu de Souza, destaque de polícia na tela do agora, solta aí. Ontem pela manhã teve prosseguimento em Parintins a Operação Triatox, iniciada uma semana antes do festival. Comandados pelo delegado Carlos Augusto Monteiro, diretor de polícia do interior, e delegado Bruno Fraga, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, além do tenente PM Ricardo Viana, comandante da Força Tática do Comando Local da PM, os policiais civis e militares cumpriram 17 mandados de prisão. Foram presos Ângelo Carvalho de Oliveira, Elisiane de Souza Conceição, Sílvia Araújo de Souza, Ana Selma Bittenco Ribeiro e Edmilson Reigo Batista. Na mesma operação, a Secretaria de Segurança prendeu dois sargentos da Polícia Militar, acusados de associação ao tráfico de drogas. Os militares presos foram os sargentos PMs Aloísio Souza e L da Silva. Dez mandados de prisão foram cumpridos dentro da própria unidade prisional de Parintins, porque os acusados já estão cumprindo pena. É preso sendo preso, já tá preso, mas vai sendo preso de novo. Dá pra ter ideia do que é isso, Marcelo? Dá pra acreditar nesse... Como é que a gente traz uma situação como essa? E aqui a gente discute, Amaral, tudo aquilo que a gente fica falando aqui, que às vezes até o Amaral diz, deixa de ser boazinha, deixa não sei do que, que a gente sempre acredita que a pessoa pode mudar, que a pessoa pode melhorar. Mas eu tô vendo, Amaral, que tem gente que vai precisar de muitas reencarnações, viu, pra poder melhorar. Porque não vai ser nessa vida, não. Porque o caboclo já tá cumprindo pena. Já sente o que é o gosto amargo da cadeia, porque eu acho que é um gosto amargo. Eu tenho a impressão que é um gosto amargo. E mesmo assim, continua nesse mundo, nessa vida de crime, e entrando na cadeia sem parar, a fala sério. Eu fico imaginando o policial militar, o policial civil lá, durante a operação, cumprimento dos mandatos, chega pro preso, que já tá preso. Esteja preso por tráfico de drogas e associação criminosa. Ele olha assim pro policial, já tô preso. Ainda tira onda, né? É absurdo. É absurdo. Mas existe. E em Parintins. Mas, pô, aí você me diz, mas Amaral, por que que então vai... É porque ele vai responder por mais um crime. A necessidade de dar a voz de prisão, de dizer que ele tá cometendo outro crime, é exatamente essa. Se aberta um novo processo. Ele vai responder agora por tráfico de drogas e associação criminosa, dentre tantos outros crimes que já tem nas costas. Aí a gente traz, além de tudo isso, a prisão de dois sargentos, de dois agentes da lei, que deveriam dar exemplo em Parintins e combater o tráfico de drogas que destrói famílias. Em Parintins, em Vila Amazônia, nas comunidades rurais, onde está, infelizmente, este mal. Deviam estar dando exemplo. Agora vão dar. Continua sendo dado exemplo. Porque quando se prende o policial corrupto, se dá o maior dos exemplos e também se dá um sinal dentro da corporação, dizendo, olha, nós não admitimos desvio de conduta aqui dentro. E mais ainda, abre precedente para que a própria comunidade, que às vezes tem esse tipo de informação, mas não se sente à vontade para denunciar, o faça. A comunidade se sente corajosa em dizer, pô, vou denunciar aquele policial corrupto. Vou ligar para 181 e dizer que ele está extorquindo. É isso que deve acontecer a partir de agora. Então, é o sinal que nos deixa uma grande operação como essa em Parintins e que não deve acontecer somente por ocasião do festival. Isso tem que se intensificar. Márcia. Amaral, a gente traz aí, a gente vê essa situação e, principalmente, dando parabéns pelo trabalho da Polícia Civil em Parintins, pelos delegados em Parintins, que fizeram, sim, um mutirão, um trabalho bem ostensivo aí para evitar, para diminuir essa criminalidade na ilha. Principalmente chamando aí a atenção para esse trabalho com relação a roubos, com relação a entradas em casa, como a gente já trouxe aí durante todo o ano, e essa ação, principalmente, para evitar e coibir o tráfico de drogas na ilha. Que é importante que, nesse momento, a gente coiba esse tráfico de drogas, que é o tráfico de drogas que desdobra os outros crimes que, infelizmente, acontecem, tanto na nossa capital aqui, como lá em Parintins. Amaral. 12 horas e 22 minutos, neste momento, o repórter Fred Rocha vai trazer informações sobre uma série de greves que estão previstas, principalmente no funcionalismo público federal. Na tela do Agora, Fred Rocha e os detalhes. Olá pra você que acompanha o programa Agora. Olha, hoje, greve dos servidores públicos em todo o país. Aqui no Amazonas não é diferente, pra você ter uma ideia. O Tribunal Regional do Trabalho está em greve desde o dia 18 deste mês. E hoje, a Justiça Eleitoral e também a Federal devem entrar em greve. Por isso, eles pedem, na verdade, a aprovação do PLC 2815, que prevê a reestruturação salarial. O PL já esteve em pauta no Senado uma vez, mas foi retirado. E amanhã voltará. E aí, eles querem fazer uma pressão. Eu vou conversar aqui com a Bárbara Almeida, que é presidente do CINGIAN, que representa a Justiça Eleitoral aqui do Amazonas. Bárbara, o que vocês pedem, de fato, aí? Uma reestruturação salarial, é isso? Nós estamos buscando aí quase 10 anos de inflação na recomposição do nosso salário. Nosso plano de carreira é de 2006 e nós estamos fazendo toda uma campanha para que o nosso PL seja agora aprovado pelo Senado Federal. Já trabalhamos na Câmara dos Deputados, no próprio plenário, nas comissões do Senado, todas elas nós trabalhamos muito intensamente. Então, tudo que nós tínhamos que fazer conversando com alguém, nós já fizemos. Inclusive, buscando o apoio dos nossos senadores do Estado, já fizemos isso também. Hoje, o momento é realmente de pressão. Ele está pautado para amanhã, mas dia 10 ele já esteve pautado e foi retirado, de certa forma, por uma manobra do governo, para que ele não fosse votado. E nós temos aí um trabalho muito intenso a fazer, porque está se aproximando o recesso parlamentar e nós não queremos que isso seja repautado. Na greve de vocês, quais os serviços que estão afetados? Todos são afetados. Essencialmente, a administração do TRE está dando maior atenção à biometria. Então, nós temos muito terceirizados e estagiários que estão atuando na biometria. Então, quem tiver seu agendamento vai ser atendido com certeza. O que pode acontecer é um atraso, porque os efetivos não vão atuar. Muito obrigado pelas suas informações. São 400 servidores, eles esperam que há adesão de pelo menos 70% deste número. Só lembrando que a Universidade Federal do Amazonas também já está em greve, assim como a SUFRAMA, que entrou em greve depois que a presidente Dilma Rousseff vetou a medida provisória 660. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. O que me assusta é que não há o que fazer em tempo de crise. Não dá, principalmente, para votar um projeto de lei complementar que conceda qualquer reajuste. Aumenta o gasto, né? Infelizmente. São 12 horas e 25 minutos. Neste momento, estamos aí. A gente vai acompanhar um pouquinho aí do que foi o Festival Florecórico no fim de semana. A apuração está em andamento. Perguntei agora aqui do nosso querido Gato Júnior para saber quem está na frente. Caprichoso está na frente da abertura do primeiro dia ainda. Primeiro envelope que está sendo apurado. Nesse momento, você acompanha imagens. A gente se despede com essas imagens, desejando uma ótima tarde. Outras informações e detalhes às 6h20 no Jornal em Tempo. Tenha um ótimo dia. Um bom dia para você, uma boa tarde. Até amanhã.